Você recebeu 50 reais Que bonito, hein? Bonito Que bonito, hein? Que cena, amadita Será que eu estou atrapalhando o casalzinho, hein? Que lixo Você tá de brincadeira Então é aí que você passa a unha toda quarta-feira E por acaso esse hotel É o mesmo que eu te trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver daqui Que decepção Mas é pra minha intuição Vai! Você se do! Mas eu não vim atrapalhar só noite de prazer E pra ajudar a pagar o canal é que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se tô na cara dele ou atuo em você Mas eu não vim atrapalhar só noite de prazer E pra ajudar a pagar o canal é que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar o canal é que lhe satisfaz Faz, dou aqui uns cinquenta reais Que cena mais linda que eu estou atrapalhando o casalzinho Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aí que você faz a unha toda quarta-feira Com o gordinho a saber E por acaso esse motel É o mesmo que eu te trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o céu E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver daqui Que decepção O ano zero pra minha intuição Não sei se tão na cara dele ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar somente de prazer E pra ajudar a pagar o canal é que isso faz Toma aqui uns cinquenta reais Se se tô na cara dele ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar somente de prazer E pra ajudar a pagar o canal é que isso faz Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar o canal é que isso faz Toma aqui uns cinquenta reais É um homem de família que vem assim Dá sucesso aí, valeu Especialmente o pessoal de Lages Um abraço para o Lajeando, presente É um ventinho Nem você me olhou Agora, minha amiga, eu acredito Não dá acreditar em amor na família que está Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de patrão Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar agora, se solveteria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro vira um homem de família É verdade, marxista É a pura verdade de olhou Larguei da lustroga, da cachaça, tudo Largou tudo, tudo Eu te olhei, você olhou Agora, minha amiga, eu acredito Não dá acreditar em amor na primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de patrão Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Mas se eu vejo os olhos e imagino voar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de jantar Como as outras, só mais uma que passou Mas se eu sou a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca malha o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de velas Os quatro perdidos de amor Eu vou ser com Mariela Eu vou ser com Mariela Se eu vou volante com você, precisa ajudar Mas se eu vejo os olhos e imagino voar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas se eu sou a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca malha o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Eu vou ser com Mariela 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 Legenda Adriana Zanotto